Há coisas que nós não ousamos pensar e que a Helena Ferrante ousou escrever. Meu nome é Iane Rebouças e eu sou mentora do Clube de Leitura do Instituto Flamboyant e vim hoje aqui apresentar para vocês esse projeto super bacana. Momento Instituto Flamboyant O Clube de Leitura do Instituto Flamboyant dialoga com os projetos pedagógicos desenvolvidos pela instituição. O tema do projeto desse ano é Tudo Começa em Casa. Bastante sugestivo, não? E quando nós pensamos neste projeto, percebemos e escolhemos alguns autores que vão dialogar com os cursos de formação, mas que vão dialogar também conosco aqui no Clube de Leitura. O livro do Winnicott, com o mesmo título, Tudo Começa em Casa, é uma fonte de inspiração para que nós pensemos os ciclos da vida das pessoas, de todos nós. Como que nós vamos lidando com o desenvolvimento pessoal, subjetivo, das nossas relações familiares e como a literatura pode colaborar com o nosso crescimento pessoal. Este primeiro ciclo tem como tema o nascer. E a obra que eu selecionei para vocês, da Helena Ferrante, A Filha Perdida, é uma obra que nos coloca em contato com a maternidade, mas ao mesmo tempo com o ser filha. Um processo bastante sugestivo de deixar de lado a condição de apenas filha para se tornar mãe, sem deixar de ser filha. Um processo delicado, muito conhecido por muitas mulheres, mas que pode ser experimentado por todos. Quando nós pensamos como pessoas, como sujeitos e como que as nossas relações pessoais afetam a nossa existência. A Filha Perdida, de Helena Ferrante, nos traz a história de Leda. A protagonista é uma mulher, quase chegando aos 50, que está se dirigindo para uma ilha, na Itália, na qual ela vai passar alguns dias de férias. Esse período de férias da Leda acaba se revelando um momento de um profundo mergulhar interior, no qual ela, por meio das observações das pessoas ao redor, começa a refletir a sua condição de uma mulher que ousou, durante um período de sua vida, afastar-se de suas filhas. Quando nós fazemos a leitura, nós nos deparamos com uma narrativa que expõe profundamente o universo interior da personagem. De tal modo íntimo que acaba por nos constranger em alguns momentos. Quando nós pensamos na primeira etapa de vida do ser humano, um ser humano que nasce e que agora precisa aprender a pedir para que possa receber, nós pensamos na figura da mãe. Qual o papel da mãe nesse processo? O Inicott fala sobre a questão da mãe suficientemente boa. A mãe não precisa ser perfeita, mas ela já tem em si, segundo esse pediatra, psicanalista, ela já traz em si os elementos necessários para suprir a existência desse bebê. Acontece que, e aí eu me coloco entre essas mulheres, nós, mãe, mães, muitas vezes não nos contentamos com ser suficientemente boas e idealizamos, projetamos um lugar de excelência. Talvez seja aí que resida o maior problema da maternidade. Existe uma grande idealização sobre esse lugar. E quando nós fazemos a leitura de A Filha Perdida, de Helena Ferrante, nós nos deparamos com uma mulher que tem a audácia de admitir que ela não foi a mãe ideal. Ela não só não foi a mãe ideal, como ela materializou o terror de que todas as crianças sofrem com medo de que sua mãe as abandone. A Leda nos fala que a própria mãe ameaçou muitas vezes na infância dela deixar as filhas, os filhos. E ela se sentia um tanto apavorada diante da possibilidade que essa mãe abandonasse. A verdade é que a mãe da Leda não a abandonou, mas, de alguma forma, ela despertou na Leda uma frustração diante de considerar esse não abandono como uma covardia da mãe dela, já que várias vezes ela revelava sua infelicidade. Eu faço uma provocação a vocês. Qual mãe, em algum momento, não disse um dia eu largo tudo e deixo vocês para trás? Esse exercício discursivo pode, de fato, causar vários impactos nas crianças, afinal de contas, dizer também é fazer. O fato é que a Leda não disse. Um dia ela se afasta das filhas ainda pequenas e fica três anos fora. Ela se separa do marido, vai em busca de realizar a vida acadêmica, ela é uma professora universitária, e volta três anos depois, de alguma forma retoma a relação com as filhas. E quando nós a encontramos indo passar férias nessa praia, ela começa de imediato nos dizendo que as filhas dela agora não moram mais com ela, moram com o pai no Canadá. Nesse momento ela revela que se sente bem, como se esse fosse o primeiro momento em que, de fato, ela as tivesse colocado no mundo. O que nós podemos enxergar aí? Eu penso que nós podemos enxergar na ausência e na separação, na distância entre mãe e filhas, aquela ruptura com o ideal. Como se agora, sim, ela pudesse ser o que o índice propõe a mãe suficientemente boa. Afinal, ela continua atendendo as demandas das filhas, ela continua manifestando uma relação, um vínculo afetivo, mas agora sem a sobrecarga da excelência, sem a sobrecarga da perfeição. Momento Instituto Flamboyant